Estúdio, população, digital Eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de larga nada Me pode gostosinho, com força ele bota E que piroca grande e acabou com a minha shot O DJ tá muito louco e mandou te avisar No baile da prova ela se solta, no baile da prova ela se excita Vamos novinha do pé de atenção, você senta com alegria Um boladinho de pega de quadro, hoje novinha você não se acalha Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga no palpina Ela se joga em cima da pica, experiente e ela sabe o que faz Com o DJ ela vai logo de boca, satisfazendo totalmente o rapaz Quando ela vê o DJ ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo O DJ do baile, ele só toca as putarias mais bravas Imaginando elas dançando pelada Quicando, sentando, descendo na vara Quicando, sentando, descendo na vara Quicando, sentando, descendo na vara Vou no tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina no movimento com a cara de debochada Vou no tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina no movimento com a cara de debochada O DJ boladinho, vem em mim No baile da providência eu vou te deixar safadinho No baile da providência eu vou te deixar safadinho O Mano Lucas que falou no rádio Naquele pique só balão Tago no par doido O Mano Lucas, terror do YouTube, viado Pente o neguinho aí que eu quero ver Eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de larga nada Me fode gostosinho, com força ele bota Ai que piroca grande e acabou que a minha chota O DJ tá muito louco e mandou te avisar No baile da providência ela se solta No baile da providência ela se excita Vamos novinha do pé, detenção Você senta com alegria Um boladinho te pega de quatro Hoje novinha você vai sacanhar Se joga, se joga, se joga no palpina Ela se joga em cima da pica Experiente e ela sabe o que faz Com o DJ ela vai logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz Quando ela vê o DJ Ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom E com ele não tem segredo Sabe o que o moleque é bom E com ele não tem segredo O DJ do baile Ele só toca as putarias mais bravais Imaginando elas dançando pelada Quicando, sentando, descendo na vara Quicando, sentando, descendo na vara Quicando, sentando, descendo na vara Vou no tal do deslizo Desço, eu subo Então relaxa, empina No movimento com a cara de debochada Vou no tal do deslizo Desço, eu subo Então relaxa, empina No movimento com a cara de debochada DJ boladinho Vem em mim No baile da providência Eu vou te deixar safadinho No baile da providência Eu vou te deixar safadinho Estúdio População Digital Digital Transcrição e Legendas Pedro Negri